Eu acho que tem um ponto que foi enviado para nós, seria a possibilidade de transcendência dessa limitada estrutura mental e emocional que nós adquirimos ao longo do tempo, ao longo de uma excessiva exposição de condicionamentos que nem eram percebidos como condicionamentos. Será que a possibilidade de transcender tudo isso é mais uma das ilusões dessa mente que nós adquirimos? Dessa mente adulterada por condicionamentos, por crenças, por achismos. É um ponto importante. Herdados e próprios que você foi desenvolvendo, que você foi desenvolvendo com seus cacoetes de observação. De acordo com a tua busca, com o caminho que você trilhou, você vai colhendo, muitas vezes se deixando até influenciar pelo que é dito, pelo que foi lido, pelo que foi ouvido. Mas é um ponto importante, porque esse questionamento vem. A gente também se questiona. Quantas vezes veio esse questionamento? Será que isso também é mais uma ilusão da mente? Será que isso aí é mais ou faz todo sentido? É importante a gente colocar isso para que os confrados saibam que essas dúvidas que eles trazem para nós, nós já passamos por ela também. Nós também levantamos esses questionamentos. Afinal de contas, nós estamos aí 34 anos de busca. Você 36. Sim, porque é uma coisa que você não pode ser leviano e acatar tudo ali como verdade absoluta. Não, tem que ser questionado. Sim, a gente questionou tudo. O tempo todo a gente questiona as coisas, questionou, questiona. Se não tivesse questionado, a gente estava parado. Lógico. Tinha parado na igreja católica. É, para começar. Depois, questionei ela, pulei para a Centro Espírita, questionei a Centro Espírita. Questionar anônimos. Pulei para a Seixunoyer. Tantas outras coisas. E foi indo, todo um processo, certo? Então esse questionamento sempre teve. Acho que isso é uma característica da mente altissária. A importância de questionar. Mas seria isso uma ilusão? Porque se isso aí, se essa possibilidade de transcender a estrutura mental e emocional for uma ilusão, nós estamos pegos. E eu não vejo como algo que possa ser ilusório, porque veja, até alguns conflados têm dificuldade com a própria palavra transcendência. Mas a transcendência faz parte da história da psique humana. Você pega uma criança de um ano, um ano depois ela já tem outra psique, ela já tem outra percepção de mundo. 16 anos, 18 anos. Quer dizer, até nós aqui, nesse exato momento, a gente só está podendo falar isso que nós estamos falando, porque houve uma transcendência de uma limitada percepção da realidade. É, e não dá para dizer que tudo que a gente viu até agora não serviu para nada. Não, que é isso. Pelo contrário. Se eu for voltar no tempo aqui e ver como eu era, como nós éramos, e outras pessoas que teve contato, teve um contato muito próximo, não dá para dizer que isso daqui não levou a nada. Tudo que a gente viu, levou a gente até esse momento, que é mais um momento de questionamento e que alterou demais a consciência. Veja que como o questionamento não parou, nós questionamos o próprio paradigma. Sim. E percebemos o próprio paradigma na mesma limitação, não na mesma limitação. Não, ele foi até onde tinha que ir. Nós percebemos ele também limitado. Sim, ele veio até onde ele podia vir. Cada lugar mostrou, chegou num ponto e mostrou uma limitação. Então, nós questionamos o paradigma e ele apresentou a própria limitação dele. Ele não deu condição de a gente saber o que é essa paz. Não. Não acabou com esse estado de desassossego. Ao contrário, a gente percebeu que ele aumentou, porque, como você falou, o paradigma não dá nada, mas ele arranca toda a possibilidade de fuga. Ele arranca. Não dá para você fugir mais. Ele joga você numa síndrome de abstinência violenta. Se a síndrome de abstinência, de uso de um padrão específico de droga, já é extremamente desconfortável para o ser humano, o que dirá quando você está se abstendo de uma série de fugas socialmente aceitas? Que moveu a gente por anos. E não percebidas como fugas. Moveu a gente por décadas. Você está se abstendo de uma série de sentidos ilusórios que, antes, por estar identificado, você tinha como um sentido que fizesse sentido de ação, de movimentação. Então, isso joga a gente naquela coisa que eu venho chamando de solidão psíquica, porque joga você num vazio de ação, num vazio de interação. Não tem como você compactuar mais daquilo que você está vendo que é falso, que é ilusório, que não vai levar a nada. Então, ele realmente amplia isso daí, esse estado de desassossego. Não é que ele amplia, ele revela que isso sempre esteve aí. Não era percebido porque tinha um monte de coisa que você estava colocando em cima, que foi empurrado para você como um sentido real de ser, e que, de certa forma, isso aí não deixava você perceber a inquietude. Você só começava a perceber a inquietude quando aquilo que você estava buscando já não estava mais aplacando essa inquietude. Você já começava a achar chato, enfadonho, repetitivo, e aí sempre tinha alguma coisa que a sociedade apresentava e você não tinha o poder de observação, aceitava de imediato. Com o paradigma, o que eu vejo que está acontecendo? Vêm todas essas sugestões, tanto da própria mente como da mente coletiva. Mas você percebe, pô, essas ruas aí, eu já andei, não adianta entrar aí, é beco sem saída. Então, ampliou. Agora, se eu achar que isso é uma ilusão, eu tenho que me conformar a viver até o último suspiro com isso, nesse viver que hoje a gente sente como extremamente patético. Enfadonho. Enfadonho. Sem sentido real, velho. Porque antigamente, cara, a busca do sexo, a busca do consumo desenfreado, né? As viagens, esse monte de coisa. Inclusive, quando se esgotava todas essas distrações, o próprio conflito alimentava. Porque a mente, ela prefere ficar no conflito do que ficar no vazio no que é. Então, ela criava confusão, criava atrito com o outro, começava a falar do... Por a culpa no outro, que o outro é que isso e aquilo... As situações, as ambientações. As situações, enfim... Para não ficar com o... Hoje, não tem como você não ver tudo isso. E aí, como que você vai criar confusão, como você vai criar caos, se você está vendo que tudo, mais uma vez, ilusões da mente. Isso eu considero ilusões, né? Pelo menos, assim, palpáveis dentro do nosso processo. Sim, não, para mim é muito claro. Agora, assim, a experiência que eu tive, essa experiência, entre aspas, religiosa, seja lá qual for o nome, essa epifania, seja lá qual for o nome... Eu vou colocar assim, me ocorrer agora, essa experiência de liberdade plena. É. Liberdade plena, liberdade plena, onde não tem observador, nem coisa observada. É uma liberdade plena. Mostrou muito, mostrou ali um... Mostrou como se... Porque a liberdade é possível. A vida, né? Mostrou vida. A liberdade é possível. Naquele estado tinha vida. Eu estou falando de estado e tal, para comunicar, porque senão a palavra limita. Eu não vou me pegar nisso. Não, não. Mas dá para... Quem tiver seriedade, entende o que a gente está falando. Mas assim... Você está pegando ainda nas palavrinhas, ainda não tem muito que andar aí. Então, é... Eu não posso falar que aquilo foi uma ilusão. Eu sou uma pessoa séria, muito cética, extremamente cética. Sim, nós sempre fomos isso. Sempre. Questionadora, investigadora, desconfiada. Então, assim, eu não... Aquilo, para mim, foi muito claro. Tive outros, assim, mas como aquela... Aquela foi fora de série mesmo. Fora desse estado de mente aqui, dessa coisa. Foi fora. Não dá para descrever. Podem vir todos os seres vivos desse planeta e dizer para você que aquilo é ilusão. Não. Ou você sabe que não é ilusão. Você sabe, com cada célula... De jeito nenhum. Que aquilo é a única realidade real. Isso que a gente vive hoje como realidade é o que eles chamam de matrix. É uma matrix. É uma matrix. Não é real. Sem dúvida. Para mim também, sem dúvida, é isso. Não é real. É matrix. Não é o real. Não pode ser real isso. E eu acho que, assim, ainda que eu viva nem sei quantos anos... Pode ser que eu morra daqui cinco minutos ou sei lá quanto tempo. Não importa também. Mas, para mim, eu tenho essa coisa, né? Tenho o questionamento. Lógico, o questionamento vem. A própria mente fica insegura ali, intimidada. Ela começa a colocar as coisas em cheque mate. Mas, assim, aí vem também ali aquela coisa ali. Não. É isso, né? É isso e eu não tenho como acessar isso. Não tenho como acessar. Não tenho como voltar. E também não adianta me prender. Assim, quando a gente fala não adianta prender, é porque, assim... Você não tem como fazer voltar aquele estado. Eu, por mim mesmo, nada posso. Então, é isso que a gente fala também. Não adianta ficar preso naquela experiência. É algo em mim aí. É algo em mim que eu não sei o que é. Mas, assim, a gente nunca mais... Algo em mim produziu aquilo. Eu nunca cheguei, sentei e falei, agora eu quero sentir aquilo. E senti, nunca. Foram em momentos ali que eu menos esperava. E, principalmente, essa experiência foi no momento de grande tumulto na minha vida. Massacre. Eu estava com muita dor física. Uma dor física lascada ali. Estava uma semana com... Uma dor de dente. Quando eu estava fazendo tratamento de canal. E, assim... Estava... E no momento, assim, que minha vida estava caótica. Numa crise existencial que tinha balançado tudo. Tudo. Todos os setores da minha vida estavam em cheque. Estava ali. Não era só um pontinho localizado. Totalmente desnorteada. Totalmente. 100% desnorteada. Hoje, esse desnorteamento que a gente fala não chega aos pés daquilo que eu estava sentindo. Nenhum. Naquela época, porque era identificação total que eu tinha. Eu nem sabia que existia experiência religiosa, nada. Então, naquela época... Não tinha, então eu não tive influência. Tanto que era tão forte naquele momento, que até a ideia do suicídio era uma coisa... Frequente. Frequente. Com muita frequência. E que você chegava até a pensar... Opa! Tentei algumas vezes. Vias de fato, né? Tentei algumas vezes. É que eu não tive êxito. O desnorteamento hoje não traz isso. Não. Você sabe que isso aí não faz sentido. É outra visão da mente. Por mais que você acorde, abre os olhos, está aquele vazio, aquele buraco, aquela... Eu sinto muita angústia. Eu tenho muita angústia. Aquela tristeza, aquela coisa assim. Por mais que eu sinta, eu consigo levantar e fazer tudo o que eu tenho que fazer. Não tem aquela coisa de eu ficar ali inerte, letárgica, como eu ficava naquela época. Que às vezes estava calor de 30 graus, eu estava embaixo de um edredom ali, morrendo de frio, tremendo. Ali com aquela puta depressão, aquele mal-estar, aquela coisa, né? Então, hoje não. Hoje eu não deixo de fazer nada. Tudo o que eu tenho que fazer, por quê? Tudo bem, eu estou sentindo isso, mas vamos que vamos, né? Vida que segue. Aí eu sempre lembro daquela frase do Trigueirinho. O importante é prosseguir nessa caminhada. Porque a trilha é menos percorrida mesmo. Ninguém quer. A maioria das pessoas... Ninguém quer isso aí. Porque não é fácil. Não é fácil você lidar com o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro, o que é aqui dentro, não oferece consolo nenhum pra nada. O que tem aqui é esse desassossego. É esse desassossego. É essa insegurança, é esse medo, é essa desconexão. É o medo, raiva, muita raiva. São as afetações egóicas. É. Que eles dão nome até de defeitos de caráter. É, que é a estrutura. Imperfeições, né? Ela não tem afetação de qualidade substancial. Sim. Altruísta, aquela coisa ali gostosa. Eles têm umas palavras pra ele. Como que é? Virtudes. Não é isso o que é sentido. Não. Não é isso. Então, assim, hoje há uma percepção que não tem onde correr. Não adianta querer correr. E o próprio paradigma não vai dar isso. Não dá. Não tem como dar. Ele é limitado. Ele é limitado porque o próprio paradigma surgiu da própria mente adquirida. Que conseguiu fazer um samba com aquilo que ela foi percebendo. Mas, meu, esse samba ficou chato também. É, então. E com a presença de um observador, né? E o observador é a coisa observada. O observador é aquilo que ele está vendo. É a mesma coisa. Então, como que vai conseguir sair se ele é a mesma coisa? Do que ele está vendo? Do que ele está sentindo, né? Como é que ele pode galgar? Agora, depois de tudo isso que você viu. De tudo isso que você viveu. Principalmente a vivência daquela coisa singular, Incausada, inenarrável. Sem nome, sem palavras mesmo. Como é que você pode se conformar que a transcendência não é possível e que nós vamos ter que levantar todo dia sentindo isso que a gente sente e fazendo esse esforço que você colocou para tocar o dia com essa qualidade de desassossego. Pois é. Até o último suspiro. Pois é. E sem mimimi, sem chororô, sem nada. Dá para você se conformar com isso? É possível ficar de boa e fazer assim, não, negócio que tenha isso, tá? Não dá, né? Não dá para conformar. Mas também não dá para revoltar. É uma coisa hoje muito bem observada ali, que mesmo ali com impasses que acontecem ali durante o dia, mas a gente está ali, né? Estamos aí. Também não vou desistir, né? Não dá para desistir. Não dá para falar não. Porque também mesmo que você fala, antigamente você falava, vou dar um tiro. Ah, mas é aí também. Qual o sentido de tudo isso? O que eu acho importante, Dé, é assim, todo esse trabalho que a gente já tem, são 12 anos de paradigma, 13 anos vai fazer agora, 13 anos com pensar compulsivo, paradigma, sei lá o nome que cada um quiser dar para isso, com observação passiva não reativa. Esse trabalho sem principal todo, a gente vir trazer com maior honestidade emocional aquilo que a gente está vivenciando. É, que está percebendo. Então, do mesmo modo que a gente veio aqui e falou, escuta, passamos por ali, barca furada, 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 no sentido de que não nos deu condição de transcender essa estrutura cheia de cacoetes, manias, tendências, traumas, medos, dependências, certo? Mas que, de certa forma, por onde a gente passou, vai, botou um tijolinho na observação da coisa, certo? Foi limpando, né? O próprio paradigma é isso, o próprio paradigma se mostra ilusório no sentido dele poder produzir essa alteração, essa mutação psicológica, que a gente percebe extremamente necessária, emergencialmente necessária, principalmente para quem chegou nesse ponto, porque, assim, o paradigma realmente arranca toda a identificação com esse processo ilusório, sistêmico. É, esses condicionamentos, né? Ele tira você da tradição, da convenção, você percebe, não dá mais para você compactuar, você até vai por respeito às ambientações, mas aquilo, meu, não significa absolutamente nada para você mais. E tudo se torna extremamente muito vazio, as relações se mostram extremamente vazias. É, porque o paradigma, ele vai dando uma transparência ímpar. Ele vai dando uma transparência. Ele mostra o que é. Vai mostrando o que é. Não tem mais como ficar pondo o véuzinho, tapando ali a coisa. Não tem como, arranca tudo. Quem é sério, vai mesmo, que vai investigando, com muita honestidade emocional, como a gente sempre falou, vai arrancando tudo. E fica aqui. Ele vai apresentando para você uma capacidade de perceber a exata natureza que move você, que move os demais, que move as convenções, que move as tradições, que move o jogo social. Você percebeu, meu, não dá, velho. Não dá. E aí, mas você tem que acordar todo dia, a vida é relação. E aí, como você vai se relacionar com isso, se isso já te agride pela percepção de ser falso e limitado, de não levar a nada, que realmente aponte para a verdadeira liberdade da mente, do espírito humano. Não gosto dessa palavra. Seja ela qual for. Vamos usar ela só para se comunicar. Mas que dê liberdade, né? É, verdadeira liberdade. Que arranca tudo isso aqui da gente. No viver humano. Nessa vivência aqui, é, né? É. 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 Obrigado.